...interno, dispensa a leitura do ato anterior e considero aprovado. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos. ...de rádio legislativo. Oficio do senhor Lauro Pacheco, presidente da Associação Nacional de Rádio Fusores, comunitários e das rádio, televisores comunitárias e mídias sociais. Oficio do senhor Luiz Carlos Magarrens Guerra. Oficio do senhor Elias Brito Júnior. Oficio do senhor Robson Carlindo Santana Paz Loures. Oficio da senhora Carolina Roja Vespúcio. Como também oficio do senhor Luiz Carlos Montijo. Oficio da senhora Flávia Fátima Lopes. Oficio do senhor Luiz Carlos Magarrens Guerra. Oficio do senhor Fernando Charlaque Marcato. Oficio do senhor Davidson Matos Carvalho. Informando ainda o recebimento dos seguintes e-mails, através do fale com as comissões. Do senhor Vandir Santos Gomes. Informando que, desde o início das atividades da Sariturna em Nova Lima, o transporte tem sido um grande problema. Do senhor Felipe Júnior Justino. Manifestando sua indignação sobre a proibição do funcionamento do bus em Minas Gerais. Da senhora Mariana Oliveira Costa. Pedindo providência quanto ao péssimo serviço prestado pela Transimão. Do senhor Alexandre Pereira Magalhães. Apresentando o projeto de recapeamento para a BR-381. Que corta a cidade de Mantena. Do senhor Adriano Marques Ferreiro. Solicitando melhorias no trânsito da saída de Patinga. Com direção ao Vale do Aço. Do senhor Eduardo Domingos da Silva. Solicitando tapa-buraco na rodovia Piraúba. Aço Tolfo Dutra. Da senhora Mônica Silva Bar. Solicitando suspensão da cobrança de pedágio na BR-262. Entre Uberaba e Ibiá. Do senhor Júnior. Solicitando realização do segundo seminário legislativo da região metropolitana. com foco total na mobilidade urbana. Passa a segunda fase da ordem do dia. Que compreende a discussão e votação das proporções que dispensam a apreciação do plenário. A presidência retira de pauta. Primeiro, falo do requerimento do deputado Roberto Andrade. Atendendo o requerimento do deputado Roberto Andrade. Que pede a retirada de pauta dos seguintes requerimentos pela ordem. 103-24. 104-63. A 104-65. 104-67. 10-4-8-6. 10-510. 10-558. 10-561. 10-577. 10-582. 10-606. 10-610. 10-613. 10-617. E 10-623. Todos de 2022. Em votação e requerimentos. Os deputados que apropriam como se encontram. Está aprovado. Portanto, retirados de pauta. Sobre a mesa. Aparecer de redação final. Aldo para a rede de lei. 2.755 de 2021. E 2.867 de também 2021. E 3.309 de 2021. Em discussão aos pareceres. Em certa discussão. Em votação aos pareceres. Os deputados que deixam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Estão aprovados os pareceres de redação final. 2.5755 de 2.867. E 3.309. Todos de 2021. Passa-se a terceira fase do dia. De quem compreende. Quem compreende recebendo a discussão de votação de proposição da comissão. Em votar os requerimentos da comissão, que será em bloco. A presidência fará a leitura de todos os requerimentos. E submeterá a votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer a declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre os mesmos requerimentos oriundos do Plano de Trabalho Fiscaliza Minas 2022. O primeiro deles, do deputado Léo Portela, como também do deputado Celinho do Sintrocel. E desse parlamentar que requerem, nos termos do artigo 100 de regimento interno, realizado audiência pública para debater os projetos de mobilidade previstos no artigo 3 do Acordo da Vale. O segundo, do deputado Celinho do Sintrocel, Léo Portela e desse presidente, que do Charles Santos, requerem, nos termos do artigo 109 do artigo 200 de regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado e infraestrutura e mobilidade de informação para execução dos projetos de mobilidade previstos no anexo 3 do Acordo da Vale. E o último também, dos mesmos deputados, requerem, nos termos do artigo 100 e 9 do artigo 233 de regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado para arranjamento e gestão, pedindo informações sobre a execução dos projetos de mobilidade previstos no anexo 3 do Acordo da Vale. Esses são os requerimentos. Em votação, requerimentos. Deputados, que são a favor, fiquem como estão, que foram contados, se manifestem. Estão todos os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece para a presença parlamentar, determina para toda a ato e encerra o nosso trabalho. A nossa assessoria também, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto